Como o tempo passa Esse tempo amado Como é bom agora recordar Ao fechar meus olhos Vejo a minha infância Onde brincava E lá numa esquina Vejo a miúda Que eu tanto amava Oh, quem me dera voltar Oh, o tempo que já passou Oh, quem me dera abraçar O que o tempo já levou Ao sair da escola Brincava avião E às escondidas E depois da bola Vazia brincadeiras Às referidas Tempo tão querido Lindo mar de rosas Em cantos tão reais Tempo inesquecível Que depressa foste E não voltas E não voltas mais Oh, quem me dera voltar Oh, o tempo que já passou Oh, quem me dera abraçar O que o tempo já levou Oh, quem me dera voltar 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 O que o tempo já levou Oh, quem me dera voltar